Fala galera do vinho, meu nome é Sandro, no vídeo de hoje vou falar dessa degustação divina, divina que eu fiz aqui em Bauru, com certeza tá nas 10 melhores da minha vida, junto com meu primo Tales, Rodolfo e Saulo, degustamos essa champa, esse champa, Cristal 96, Girardi 2018, Gádia da Armagem 2011, Insígnia 2018, Encosta de Lá Âmago 2017 e o 17 da Montes de Lá, que também é ano 17. Então, provavelmente vou fazer em dois vídeos, que é muita coisa para falar de muito vinho top, e saudades, faz tempo que eu não gravo, tava meio sumido aí, mas vamos voltar à brincadeira, brincadeira séria hoje, vem comigo. Pessoal, eu falei dois vídeos, porque assim, só do champa aqui, vai dar um vídeo, que tem história, olha, isso aqui é muito legal, Carol, a história já começa na combinação do jantar de hoje. Então, era um jantar, que a gente já tinha combinado as pessoas, mas não sabia o que ia levar. Então, o momento, então, era das pessoas. Aí, meu primo Tales me avisa, fala assim, ah, eu não sabia o que levar, vou levar um champa, porque eu sei que o Saulo gosta. Falei, ah, que legal, leva sim. Aí, ele falou, cara, mas eu, é, 96, eu tô com receio de, de não tá bom. Falei, cara, falei, não tem isso não, eu falei, é safrado? Ele falou, é. Falei, então deve tá bom, mas eu nem sabia qual era. E eu falei, traz, se não tiver bom também, beleza, faz parte da degustação. A hora que ele chegou em Bauru, que eu vim um dia antes, a hora que ele me mostrou um cristal, 1996, eu falei, cara do céu, vamos tomar só eu e você, deixa o Saulo pra lá. E mandei isso pro Saulo, ele falou, não, 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 deixa todo mundo pra lá, mas era pra mim. Bom, enfim, a preciosidade que o, que o Tales tinha, é, ele desconhecia e foi um momento maravilhoso, porque aí começou a crescer os vinhos que iam ser levados na degustação. O Saulo falou, não, então, já que é pra tomar essa champa, esse champa, eu vou levar o Insignia. Que pra mim foi dos deuses, eu não conhecia, eu falei, nossa, que maravilha. O Insignia concorre com o Opus One. Uns falam que um é melhor, ou outro tal, mas ele tá ali, pau a pau, nos Estados Unidos. Aí o Rodolfo levou esse gaja, um super piemontês, como disse meu amigo Rodolfo, mas a expressão, segundo ele, já existe, depois a gente fala sobre isso. Enfim, a degustação cresceu, eu já tava programado pra levar os portugueses, que eu acabei de chegar de Portugal, que são da Grand Porto, o Amado 17, dois vinhaços, não mudei o que eu ia levar por dois motivos. Primeiro, porque é o que eu trouxe pra Bauru pra ser degustado, e segundo, porque eu tinha certeza que eles iam estar na briga ali. Enfim, olha que engraçado o que eu vou falar pra vocês, do champanhe cristal que aconteceu. Pra gente aprender, eu aprendi, opa, peraí, vou dar um pause aqui, caiu a rolha, eu vou mostrar. Voltando aqui, então aprendendo na prática. Thales tava me falando que ele comprou, em Paris, essa garrafa e outras, desculpa, em Hans, há uns 15 anos atrás. E aí indicaram pra ele, como sendo um grande champanhe, e ele, graças a Deus, trouxe quatro garrafas, falou que já tinha tomado uma anos atrás, tomou esta e mais duas. A única cagada foi que o Saulo falou que ele podia pôr em leilão. Eu falei, não, primo, toma com a gente, não põe em leilão, não. Mas, enfim, tava guardado na casa dele, em um quartinho, sem ser climatizado, mas escuro, tudo como tem que ser. Só que, chegou aqui em Bauru, o que eu fiz? Ela viajou 300 quilômetros, chegou pra gente tomar a noite, eu coloquei no congelador, pra descer a temperatura dela, e passei 20 minutos depois pra geladeira, e deixei na geladeira até a noite. Da hora do almoço até a noite, isso aconteceu. Tô falando com o olho meio fechado, porque aqui tá muita claridade do sol. Quando nós fomos sair pra jantar, a hora que eu peguei, ela vem com aquele celofane amarelo. Aliás, já vou falar outra história interessante. Vocês vão ver que a base dela não tem aquela parte que entra, é um cristal reto. O Saulo tava me falando que um kizar russo, quando encomendou o champanhe, quis que a garrafa fosse transparente, por isso que ela vem no celofane amarelo, pra inibir um pouco a luz. Mas ele queria que fosse transparente, pra ver o que tinha dentro, e sem a base, com a parte que entra, pra ter certeza que não ia ter bomba. Cara, muito louco a história, né? Imagina isso. 200 anos atrás. Enfim, um pouco de história. Quando eu fui pegar na geladeira, o celofane tava molhado. Quando eu peguei molhado, achei estranho, cheirei os dedos, tava um buquê maravilhoso. Aí eu falei, caramba, será que é do champanhe? Era muita fruta, muito bom. Falei, não, deve ter caído algum doce aqui, que minha sogra fez, em cima da embalagem. Mas era dúvida, né? Olhei na geladeira, não via doce, tipo um, um, a calda do manjar, sabe? A calda, como se fosse um cravo do doce de abóbora. Falei, cara, mas a desconfiança é que era dele. E aí ficou a dúvida entre eu e o Thales se ia tá boa ou não por tá vazando. Eu falei, cara, isso aqui acho que é dele. Falei, mas vamos secar a garrafa, vamos levar. Se tiver bom ou ruim, nós vamos saber. Sequei a garrafa e levei ela em pé até o restaurante. Quando eu fui abrir, aliás, ó, uma das vezes que eu abri mais perfeita o invólucro, tá? A rolha. Por isso que eu peguei no chão e falei, vou parar o vídeo. A hora que eu peguei na mão o cheiro era o mesmo, eu falei, não, o vazamento realmente era dela. Abri um dos melhores serviços que eu já fiz até hoje, consegui tirar a rolha intacta, devagar, sem perder nada do gás, porque ela realmente já tinha pouco gás, então era importante não perder. Mas aí o que que eu descobri na prática, essa rolha já totalmente dura, que já não tem mais expansão, quando a gente, quando eu coloquei no freezer e na geladeira ela contraiu. Então imagina que isso aqui está guardado há quase 30 anos e nunca vazou. A caixa, se vocês forem ver aqui eu abro, ver se eu consigo, está intacta. só que a contração de ter gelado foi o suficiente para passar o líquido e aí que nós perdemos um pouco ali do líquido, só que aí abri, surpresa, tinha pouco gás? Tinha, mas tinha gás e tinha muita acidez, então na boca a cor dela era realmente a cor da caixa e da garrafa, incrível. Na boca, isso aqui estava com acidez, estava viva, muito viva, divina. Um damasco assim para mim impressionante. como disse o Saulo, um pouco do Redoxon, do Cebion para os mais antigos aí vão lembrar, aquela vitamina C ali, um pêssego, um pão, mas não o brioche, já o pão já assado, frutas cristalizadas que eu lembrei, um panetone que vinha o pão com a fruta. A intensidade de aroma e boca é assim, coisa indescritível. Uma das melhores experiências que nós, eu falo, toda mesa já tivemos na vida. Guardei o restinho da minha taça a noite inteira, ela não se alterou, se manteve perfeita a noite inteira, assim, alterou assim um pouco. Vinha um doce de leite, vinha um caramelo, o damasco sempre presente, enfim, por isso que eu falei de dois vídeos que vocês estão vendo que são longos, mas só de falar da história dessa garrafa, já vai um vídeo inteiro aí pra gente curtir, tá bom? Experiência fantástica, vale a pena pegar um champa top antigo e degustar, tá bom? e a dica, deixa pra gelar na hora que for servir, põe em pé no balde de gelo, espera 20 minutos e serve, tá? Deixei deitado, freezer, geladeira, tal desse, choque térmico, deitado, que foi ruim. Esse foi o primeiro vídeo da degustação, espero que tenham gostado, vai embaixo, faz sua inscrição, dá seu like, caramba, faz tanto tempo que eu não gravo, tô até meio ferrujado, faz sua inscrição, dá seu like, ative as notificações, ajude os amantes do vinho a crescer, vamos falar do restante da line-up gigante também. do restante do restante do restante Obrigado.